Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta noite de quinta-feira Iniciamos mais um programa Boa noite, meu Jesus E eu lhe faço um convite Não se esqueça de se inscrever No canal do Youtube Padre Alex Nogueira E acompanhar o nosso programa No canal do Youtube todos os dias Divulgá-lo E assim você nos ajuda Nesta obra de apostolado E nós poderemos continuar sempre Unidos com você e por você Em oração Rezemos no Salmo 56 Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem Que me envie do céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envie sua graça e verdade Nós confiamos em Deus E pedimos dele a sua graça e sua verdade Para que sejamos nós protegidos por ele E continuemos firmes E continuemos firmes no caminho de nossa fé Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 3 Versículos de 1 a 5 Ó Gálatas insensatos Quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo, crucificado Não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei Ou pela escuta da fé? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de teres começado pelo Espírito Querer desterminar na carne? Foi acaso em vão Que sofrestes tanto? Se é que foi em vão Aquele que vos dá generosamente o Espírito E realiza milagres entre vós Faz isso pelas obras da lei Ou pela escuta da fé Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo é incisivo E chama a atenção da comunidade dos Gálatas Porque eles receberam O Evangelho de Jesus que foi pregado E eles ali, diante dos olhos Tiveram a oportunidade de ter a verdadeira fé Mas passado um tempo Se desviaram E então voltaram a antigas tradições E acreditaram em falsidades A vida do cristão Também pode cair no mesmo erro Que a comunidade dos Gálatas Às vezes, nos dias de hoje Nós podemos começar a pensar Que não existe mais a verdade Que tudo é relativo Que o que importa é o estar feliz E assim, tudo bem, vou fazer a vida Estas são mentiras Que o mundo está plantando em nossos corações Muitos começam a considerar assim Ah não O que importa é eu fazer a caridade Não preciso mais nada Cuidado Aqui a caridade sim É o maior bem do cristão É a maior virtude do cristão Porém A caridade deve ser vivida Num contexto de fé Na pessoa de Jesus Não há verdadeira caridade Se não for esta Em Jesus Cristo, nosso Senhor Que nos ensinou o maior ato de caridade Que a humanidade já viu Que foi o alto da cruz Por isso, tomemos cuidado São Paulo fala assim A comunidade dos Gálatas Vocês são insensatos? Quem que vos enfeitiçou? Cuidado também para que na sua vida Você não seja enfeitiçado pelo mundo E comece a levar a vida Fundamentada apenas nos prazeres E nas coisas passageiras do mundo Saiba você Fundamentar a sua vida em Jesus E na sua cruz Cuidado com as propostas do mundo Que lhe apresenta Uma alegria passageira Que lhe apresenta um mar de rosas Que não é verdadeiro Assuma o compromisso de seguir A Jesus Façamos agora O nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Vivo sinceramente a caridade Num contexto de fé? Escolho a cruz Ou os prazeres do mundo Em minha vida? Em vós, louvor, Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Nesta quinta-feira, unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Esses três dias de programa Boa noite, meu Jesus especial Proporcionaram uma nova experiência de oração e formação Se você acompanhou cada formação Temos certeza de que a semente da busca pela intimidade com Jesus Foi plantada em seu coração Agora é necessário dar um passo É necessário tomar uma decisão Deixe-se guiar pelo Espírito Santo e pela sabedoria da igreja construída ao longo dos séculos E você verá a sua vida ser transformada Basta você tomar a decisão de colocar em prática o itinerário para a intimidade com Cristo Foi para ajudar você a progredir espiritualmente que criamos o curso itinerário para a intimidade com Cristo Neste curso, vamos pegar você pela mão e conduzir pelos conhecimentos básicos da vida espiritual até a intimidade com Cristo É verdadeiramente um divisor de águas para a sua vida Preste atenção Este é um curso que surgiu da necessidade de dar a todos que me acompanham a oportunidade de se aprofundar na vida espiritual Este portal vai contar com cursos e produtos inéditos no meio católico Tudo pensado para te ajudar a progredir espiritualmente por meio da oração Tudo isso parece excelente Mas como você vai ter acesso ao portal padrealexnogueira.com Você terá que fazer uma assinatura Igual a Netflix, Globoplay e outros que existem por aí Preste atenção no que você vai receber ao assistir o portal Acesso imediato ao curso itinerário para a intimidade com Cristo E o curso que lançamos em fevereiro Eis como deveis orar Já são mais de 36 aulas disponíveis para você estudar assim que fizer sua assinatura Além disso, no portal você encontra Material didático de todas as aulas com propósitos para você colocar em prática no seu dia a dia e crescer na fé Plataforma exclusiva de fácil acesso e organizada pensando no melhor aproveitamento para os seus estudos Lives exclusivas para tirar dúvidas Conteúdos novos todos os meses Livros digitais para você ler e aprender sobre a fé católica Isso tudo é o portal padrealexnogueira.com Realizado pelo nosso apostolado Deus Caritas Est Como eu disse, nós não vamos parar no curso itinerário para a intimidade com Cristo Ao fazer sua assinatura, você terá acesso a todos os outros cursos que estamos produzindo Já posso adiantar que o próximo curso será de um tema muito pedido por vocês Não posso falar muito, apenas que será sobre as Sagradas Escrituras Tudo isso que revelei sobre a plataforma é incrível Está tudo muito bem feito e temos certeza que vai gerar muitos frutos a todos que decidirem assinar Todos os que se matricularem até o dia 19 de junho vão concorrer ao sorteio de 100 livros por arfas muito bem autografados Você deve estar se perguntando o preço, quanto vai custar tudo isso? Nós buscamos sempre fazer produtos acessíveis, acreditamos que crescer na vida espiritual é um bem que todos devem ter acesso Mas temos um custo para a produção de todo esse material, além de manter profissionais e ferramentas necessárias para manter o apostolado e todas as nossas ações É preciso dizer que ao assinar o portal padrealexnogueira.com, você estará ajudando o nosso apostolado a crescer e evangelizar ainda mais E ainda estará contribuindo para a construção da Igreja em Mosteiro Preciosíssimo Sangue na cidade de Carlópolis, no Paraná Acontece que o preço de uma assinatura anual do portal será de R$ 797,00 por ano Um valor que é baixo, tendo em vista os grandes frutos que poderão ser alcançados Esse é um valor de pagamento anual e que, se compararmos com outros gastos que temos mensalmente, equivale a menos que uma pizza por mês Mas nós estamos no lançamento do portal e você será beneficiado mais uma vez Você não pagará R$ 797,00 para assinar o portal Você terá desconto e um bom desconto Somente nessa oportunidade, até o dia 19 de junho, você poderá assinar o portal padrealexnogueira.com com um desconto de 37%, ou seja, R$ 300,00 de desconto Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 49,90 As parcelas são mais ou menos o preço do livro que lançamos, Orar Faz Muito Bem, um valor acessível Essas condições não vão se repetir novamente e você terá acesso a tudo o que falei e mais outros cursos que estamos produzindo Todo esse conteúdo é uma grande riqueza, que você vai ter acesso a conteúdos valiosos que não têm preço Clique agora no botão que está abaixo desse vídeo ou no link da descrição e faça a sua assinatura agora mesmo Não deixe para depois, a sua decisão agora vai mudar o seu futuro Clique agora no botão que está abaixo desse vídeo